Meus queridos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Jefferson Malves e nós estamos dando início a mais um vídeo de oração aqui no nosso canal. Esta oração é uma oração profética, a oração do Salmos 91. Quem nos acompanha aqui já sabe, nós oramos, clamamos ao Senhor, nesta oração poderosa para que Deus venha blindar você de todos os ataques espirituais, a oração poderosa do Salmos 91. Deixe o seu like para fortalecer o nosso canal e ajudar este vídeo a ter um alcance maior e assim alcançar mais pessoas e o reino de Deus, a palavra de Deus vai sendo propagada e vai alcançando corações, alcançando vidas. Então, talvez pareça ser um gesto simples isso, talvez não faça muita diferença, mas faz sim, irmão. Deixe o seu like, porque através do seu like a plataforma entende com que este conteúdo é edificante, é interessante e vai entregar para mais pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Apesar que este canal está limitado no enganjamento, já tentamos falar com o YouTube, já tentamos de todas as maneiras e não tivemos resposta. Por isso, nós criamos o nosso novo canal, o canal Orando com Deus, e eu estou esperando a sua inscrição lá. Por que, irmão? Porque nós vamos postar, a nossa intenção é continuar com esta mesma programação lá no outro canal, porque lá nós teremos um alcance maior, ainda que seja um público menor agora no início, mas nós teremos mais alcance. Por isso, você que gosta do nosso conteúdo, gosta, participa aqui das nossas orações, se inscreve, está aqui na descrição. canal Orando com Deus, está aqui no título deste vídeo, em azul, porque é um link, você clica e já vai direto para lá, se inscreve, ative o sininho, é bem fácil, é bem rápido, se inscreve, ative o sininho e pronto, você não vai perder nenhum conteúdo que nós estaremos postando lá. Então, aguardo a sua inscrição também lá no nosso novo canal, o canal Orando com Deus. Precisa de uma oração? Deixe aqui nos comentários o seu nome e o seu pedido, porque nós estaremos orando por você, crendo que Deus irá nos responder e a bênção vai chegar sobre a tua vida, porque é isso que nós fazemos neste canal. Nós entendemos que através da oração nós temos vitória. E você se inscrevendo, fazendo parte dessa família, você vai orar três vezes ao dia. É algo importante para a vida de um cristão quando nós passamos a orar e falar com Deus, porque nós seremos blindados, é o que nós vamos fazer agora. O Salmo 91 é um Salmo de proteção, para que você esteja protegido, blindado dos ataques espirituais, a sua casa, a sua família. Então, vamos lá, vamos fazer este ato profético, é para você que tem fé. Nós vamos ler o Salmo 91. Enquanto nós lemos esse Salmo 91, no mundo espiritual nós já estaremos ganhando a batalha. O Senhor já vai estar trabalhando em nosso favor, já vai estar entrando no ambiente da tua casa. Cadeias vão estar caindo por terra. Por quê? Porque este é um Salmo de vitória, é um ato profético. E se você tem fé pelos olhos espirituais, você já vê esta batalha, nós saímos vitoriosos, porque o Senhor está conosco. E ao final, eu estarei orando por cada pedido de oração. Vamos lá? Salmos 91, acompanhe comigo. Aqui na descrição também está o Salmos 91, para que você possa estar lendo juntamente comigo. O título diz, A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspides e calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Daliei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É um salmo de vitória, um salmo de proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Olho Impotente pode descansar. Deus está garantindo aqui. O salmista está demonstrando sobre a proteção do Senhor. A proteção que nos permanece de pé, que nos blinda de todos os perigos. Porque se nós estamos aqui, não é porque somos fortes, não é porque somos inteligentes, não é porque somos especiais ao ponto de nada nos atingir na capacidade humana, não. Não é pela nossa força, não. É porque a graça do Senhor está conosco e a proteção dele está também. O salmo de 91 demonstra a proteção do Senhor para nossas vidas. Mas precisa estar na sombra do Olho Impotente. Você precisa estar no esconderijo do Altíssimo. Tem muita gente que diz assim, mas por que isso aconteceu comigo? Por que eu fui atingido? Porque muitas vezes nós não estamos na sombra do Olho Impotente. Nós não estamos no esconderijo do Altíssimo. Nós se afastamos, nós saímos. E aí ficamos vulneráveis aos ataques. Mas através desta oração, o Senhor está blindando você. O Senhor está protegendo, está guardando. E eu vou orar agora para que Deus te alcance e que Ele possa atender o Seu pedido de oração. Feche os olhos, se ligue aos céus. Vamos falar com Deus agora. Pai, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui mais uma vez, Pai, porque nós dependemos da Tua presença, nós dependemos da Tua proteção para que nós possamos estar de pé. Porque o inimigo tenta de todas as maneiras nos atingir. Por isso, ó Deus, vai blindando este coração e esta mente que está me ouvindo agora. Que todos os ataques espirituais sejam repreendidos agora. Pai, vai blindando esta família, este casamento, essas crianças. Vai blindando, Pai, esta casa. Livra de todos os perigos. Protege-nos, Senhor, de todos os ataques espirituais. Porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. E nós dependemos desta segurança. Porque é a Tua proteção que nos permanece de pé. Nenhuma segurança feita pelo homem, Pai, é 100% eficaz. Mas a Tua proteção, sim, Pai, é o que nos mantém de pé, fortes e seguros e vivos. Por isso, ó Deus, vai alcançando esta pessoa. Vai repreendendo todo o mal, toda a seta maligna, todo o pensamento de derrota, toda a enfermidade. Pai, em nome de Jesus, vai blindando esta mente e este coração. Toca do alto da cabeça à planta dos pés e vai trazendo o renovo que esta pessoa precisa. Eu não sei qual é o pedido de oração, qual é a necessidade dela, mas o Senhor conhece. Pai, entrega bênção, entrega vitória conforme a fé dela. Pai, nos dê uma noite de tranquilidade na Tua presença. Que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, nos dê uma noite de paz e descanso. Acampa anjos em nossa volta. Livra-nos do acidente, livra-nos da mão do homem sanguinário, das mãos do assaltante e nos cobre com Teu sangue. E que o Senhor possa estar nos blindando e nos protegendo e nos entregando vitória. É o que nós te pedimos. Pai, acalma o coração aflito, o coração ansioso. Alcança esta pessoa agora, Pai, traz a paz do Teu Espírito Santo. Receba a paz, receba a graça, receba o alívio, o refrigério que o Senhor está te entregando agora através desta oração. Pai, alcança cada um. Conforme a fé e a necessidade de entrega bênção, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê? Comente e diga, a minha casa está protegida pelo Senhor. Comente esta frase aqui. Deus abençoe a tua vida. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Eu espero você lá no nosso novo canal, o canal Orando com Deus. Para você não esquecer, já vai aí, clica e se inscreve lá e ative o sininho das notificações. Você que quer nos ajudar com a oferta, esta chave Pix que está aqui na descrição é para você ajudar a obra de Deus. Faça uma oferta de amor, aquilo que Deus colocar no seu coração. Mas uma coisa eu falo, aquilo que você plantar, aquilo que você semear, você vai colher cem vezes mais. Deus vai te recompensar. Você vai se surpreender com o que Deus é capaz de fazer. Quando nós ofertamos com amor na obra de Deus, quando nós plantamos em terra fértil, você vai colher o que você está semeando. E vai colher de uma forma abundante, porque o Senhor vai te surpreender. Deus abençoe a tua vida. Um forte abraço. A paz do Senhor. Amém.